...da área, bola camisa, número 10, tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, ele é na entrada da área. Pode ser um bom momento do time Rubro, 6 minutos desse primeiro tempo. Bola, levanta a mão, foi feito de cabeça, bola passa ali à direita do goleiro. Geovane levando realmente muito perigo, primeiro lance de gol do jogo. É do time do Sergipe, ficou meio assustadão, goleiro Geovane, hein, Fábio? Exatamente, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Para fazer a cobrança da falta, são dois jogadores do time colorado ali na barreira. Enquanto isso, Falco se apresenta com um, dois, três, quatro jogadores dentro da área. Vai pintar o cruzamento, cruzou, mandou o direto! Gol! É do Falco Eric, camisa de número 10, você vai rever o lance, surpreendendo o goleiro. Falou o goleirão do time do Sergipe, o camisa de número 10. Bola, Félio Velto também, o camisa de número 5, Everton Agelo, time Rubro. Pode mandar um direto, pode mandar essa bola dentro da área. Muita demora ali do juiz para autorizar a cobrança da falta. O Fábio Augusto Sá, agora sim, autorizou a cobrança, muita demora. Recebeu, atenção, vai cruzar, cruzamento de bola de cabeça! Gol! É do Sergipe, Lazarini, camisa de número 3. É o nome da fera, jogada e ensaiada do time Rubro. Levantamento de bola dentro da área, o zagueirão Rubro chegando de cabeça, mandando a bola para o fundo do gol, empatando o jogo na Arena Batistão. O Sergipe chega ao gol de empate, ainda desse primeiro tempo. Jogada e ensaiada do time Rubro e o gol do Lazarini, hein, Fábio? Gol merecido, eu cantei a pedra antes, o Lazarini foi bem. O Sergipe não estava conseguindo chegar com a bola rolando, no toque de bola, mas na bola parada já tinha chegado com perigo na jogada anterior e agora merecido o empate, golaço do Lazarini, posição normal, então... Bola para a linha de fundo, é tiro de canto para o time Rubro Sergipe. Sete minutos desse segundo tempo. Elevelto na cobrança do tiro de canto, você vê a movimentação dentro da área. É o time Rubro Sergipe que desce mais uma vez ali para o ataque em busca do gol da virada. Elevelto na bola, levantamento de bola perfeita, subiu, Lazarini ali, a bola raspou na sua cabeça, voltou, é perigo, o time do Sergipe... Falco nesse grupo que tem como favorito Sergipe e Itabaiana. E você sabe que futebol é aqui na tela da TV, está lá e é a oficial do futebol sergipano. Pagbet acertou, tá pago! Esse time do Sergipe, levantamento dentro da área, mandou direto, entrou... Gol! É do Sergipe, dó da camisa número 10, a torcida festeja, a torcida volta a festejar dentro da Arena Batistão, com um gol da virada do Clube Esportivo Sergipe. Já já você vai rever o lance, lance de oportunismo do camisa 10 do time Rubro, dó da levantamento de bola dentro da área, confusão, o Doda chegava de pé na canhota, mandando a bola para o fundo do gol, para a festa da torcida colorada que você vê aí. Dois Sergipe, um para o Falco. Resultado importante do time Rubro, hein, Fábio? Exatamente, gol do dó da camisa 10 do Sergipe, pegou muito bem na bola de canhota, de bate pronto, como a gente costuma falar. E está aí, a torcida do Sergipe vibrando, festejando, resultado merecido. O Sergipe buscou a vitória durante todo esse segundo tempo. E a nação colorada aí, depois de três anos, podendo ver o Sergipe começar o Sergipão, o campeonato estadual, com uma bela vitória de momento. Ainda faltam aí uns cinco minutos com os acréscimos. E o Sergipe, merecidamente, fazendo o gol da vitória. E como diz no popular, de virada é mais gostoso. É, minha gente.